Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Quem me dera meu bem E eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre a tristeza do meu coração Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre à espera Que um dia essa tristeza tenha fim Esqueça Esqueça se ele não te quer Não chore mais Mas não sofra assim Por que posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais Não chore mais Não precisa Não precisa chorar É teu, somente teu E nem sequer pensar E nem sequer pensar O que passou O que passou, passou Bem sabes Quanto eu te quis Não precisa chorar 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 Obrigado.